Olá, bom dia. OMS declara varíola dos macacos emergência mundial. Ministério da Saúde articula compra da vacina Monkey Box. Governo federal antecipa calendário de pagamento do Auxílio Brasil do mês de agosto. Pelos correios, o novo cartão do Auxílio Brasil com chip começa a ser distribuído e amplia funções de uso. E faltam 44 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 25 de julho, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde articula a compra de vacinas contra a Monkey Box com a Organização Mundial da Saúde. A OMS declarou a varíola dos macacos uma emergência pública de interesse internacional. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O Ministério da Saúde está em articulação direta com a OMS. A Organização Mundial da Saúde coordena de forma global a compra de vacinas contra a varíola dos macacos para que todos os países tenham acesso, países com casos confirmados da doença, tenham acesso a imunizante. Vale ressaltar que a vacinação em massa não é preconizada pela OMS para países não endêmicos, como o Brasil. A recomendação até agora é que somente os casos, os contatos com casos suspeitos e profissionais da saúde recebam essa dose. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde informa que até o momento o Brasil tem 696 casos de varíola dos macacos, sendo 506 aqui em São Paulo. O Ministério da Saúde segue em articulação direta com os estados para rastreamentos dos contatos dos pacientes. Lembrando que a transmissão da Monkey Box se dá pelo contato íntimo entre as pessoas e as bolhas no corpo são um dos principais sintomas da doença. Renata, eu volto com você. Acerto, Érica. Muito obrigada pelas suas informações. O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de agosto foi antecipado. Em vez do dia 18, os pagamentos vão começar no dia 9. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A partir de agosto, a parcela mínima do benefício passa de R$ 400 para R$ 600. O calendário de setembro a dezembro está mantido com pagamentos nos últimos 10 dias úteis de cada mês. E o novo cartão do Programa de Transferência de Renda do Ministério da Cidadania começou a ser distribuído aos beneficiários. A nova versão tem chip nas funções de débito e saque em dinheiro. Este é o novo cartão Auxílio Brasil. Ele tem chip com função de débito e ainda permite que o usuário faça saque em dinheiro. No total, os correios vão distribuir 6 milhões e 600 mil cartões como este para famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é que sejam distribuídos mais de 3 milhões de cartões. E para que eles cheguem ao destinatário no menor tempo possível, a estimativa dos correios é entregar em média 300 mil documentos por dia. A plataforma dos correios já prevê a entrega nos locais mais distantes do país. Essa logística já está dimensionada para que possa atender a todos os clientes e também a Caixa Econômica Federal neste caso. O agente dos correios chegou cedo ao endereço. Uma das famílias contempladas hoje é a da Cristielle e ela logo ficou sabendo da novidade. O Auxílio Brasil vai repassar a partir de agora o valor mínimo mensal de 600 reais. De que forma que esse dinheiro ajuda na sua casa? Muito. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Assim que receber o cartão, o usuário já pode cadastrar a senha para o uso em unidades lotéricas, agências da Caixa e ainda pelo aplicativo Caixa Tem. Aí o cartão vai estar liberado para as operações. Ele vai ser como um cartão bancário comum, com muito mais segurança. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai distribuir mais de 13 bilhões de reais em lucro a 106 milhões de trabalhadores. A decisão foi divulgada depois da reunião do Conselho Curador do FGTS, formado por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. O lucro do FGTS em 2021 de 13 bilhões e 200 milhões de reais será distribuído aos trabalhadores cotistas de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do ano passado. Quanto maior o saldo, maior será o crédito a receber. É um valor histórico, maior distribuído até o momento e até um determinado período nem sequer era distribuído e muito superior ao valor da poupança. Atualmente, existem cerca de 207 milhões de contas vinculadas ao FGTS. A data limite para o crédito será em 31 de agosto deste ano. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome no fim de 2021 por 0,02748761. Na prática, a cada mil reais de saldo, o trabalhador receberá R$ 27,49. Desde 2016 tem essa política de distribuição de resultados. É mais um dos benefícios que o FGTS propõe aos trabalhadores. Os donos de pequenos negócios já podem pegar empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E o crédito pode ser concedido até o dia 31 de dezembro de 2024. O Pronamp oferece aos empreendedores taxa de juros atrelada à taxa básica. A Selic atualmente em 13,25%, mais 6%. Segundo o Ministério da Economia, serão ofertados cerca de R$ 50 bilhões em créditos. Lembrando que o Pronamp foi criado em 2020 com o intuito de amenizar os efeitos sobre a economia da pandemia de Covid-19, principalmente sobre os pequenos negócios. Podem contratar as microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil. No caso das pequenas empresas, de até R$ 4,8 milhões. Nessa etapa, os microempreendedores individuais também têm acesso ao crédito. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E desde o fim de junho, o ICMS, que incide sobre serviços essenciais, entre eles a energia elétrica, foi reduzido. A expectativa é que a conta de luz fique mais barata. A medida estabeleceu um teto de 18% para as alíquotas de ICMS cobradas nas faturas de energia elétrica. Em muitos estados, esse valor variava entre 25% e 30%. Você tira uma parcela, talvez a parcela mais significativa da conta da gente, que são tributos encargos. Você tira uma parcela. Portanto, é uma redução direta na conta da gente. No Rio de Janeiro, por exemplo, residências, indústrias e comércios com consumo mensal superior a 300 kWh vão ter uma redução de 13% na fatura de energia elétrica. Já no estado de São Paulo, as faturas das residências devem cair em média 9%. Em Minas Gerais, a redução será de até 16%. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a diretora-presidente da ANEL afirmou que a agência tem trabalhado para que as reduções nas faturas sejam aplicadas o quanto antes. O que a ANEL está fazendo é dando a maior celeridade possível para essas revisões tarifárias extraordinárias, para que o consumidor já seja imediatamente beneficiado com essa medida legal. O aparecido, que mora com a esposa e o filho em Brasília, adotou vários hábitos para economizar energia, inclusive instalou placas solares em casa. Ao invés de pagar contas altas de energia, eu posso, sei lá, comer melhor, comprar algum utensílio que está faltando na casa. E acima de tudo, as pequenas e micro empresas vão ter mais dinheiro para poder pagar suas contas e contratar mais funcionários, gerando mais emprego e mais renda para todo o Brasil. Já sobre os combustíveis, outro item que também passou a ser considerado serviço essencial e com alíquota máxima de ICMS, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a diferença no preço dos combustíveis chegue na bomba. O que está sendo deixado de arrecadar de imposto estadual, federal, não fique com distribuidoras ou alguns portos de gasolina. Essa diferença tem que ficar com o consumidor. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e afirmou que a posição de equilíbrio do Brasil tem garantido o fornecimento de fertilizantes ao país. Nós não vamos aderir a essas sanções econômicas. Continuamos em equilíbrio. Se eu não tivesse a posição de equilíbrio, vocês acham que nós teríamos fertilizantes no Brasil? Como é que estaria o nosso produto do campo? Como é que estaria a nossa garantia, a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo? Uma guerra tem que tentar acabar com ela e não aumentar a temperatura. Em resposta aos casos de desabastecimento de remédios no país, o Ministério da Saúde decidiu facilitar a compra de medicamentos distribuídos pelo SUS. Uma lista de 86 substâncias com risco de desabastecimento ou problemas de distribuição está sendo monitorada atualmente pelo Ministério da Saúde. O país tem enfrentado a falta de alguns remédios, como o de pirona, antibióticos e soro. De acordo com o governo, a pandemia da Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia são alguns dos motivos. Por isso, o Ministério da Saúde aprovou a suspensão do teto de preços até o final de 2022 para alguns medicamentos. Nós publicamos aí uma liberação de preços para seis medicamentos de pirona injetável, aminofilina, amicacina, dopamina, imunoglobulina e sulfato de magnésio em duas apresentações. O Ministério da Saúde informou ainda que o governo está tomando as medidas necessárias para normalizar o fornecimento de medicamentos e substâncias de uso médico o mais rápido possível. Mesmo num ambiente tripartite, mesmo num ambiente que cada um tem suas responsabilidades, suas atribuições, o Ministério da Saúde nunca deixou, nunca deixou de prestar todo o apoio necessário aos estados, municípios, gestores na conta, prestadores de serviços de saúde, sempre teve diligentes e sempre vem adotando todas as ações necessárias e correspondentes a cada problema que a gente tem identificado. A Fiocruz criou uma série em formato de videogame para reforçar a importância da vacinação. Originalmente voltada para crianças, a mensagem também tem a meta de sensibilizar os adultos. Durante o campeonato de um jogo de videogame chamado Invasores, que danone a série, duas equipes rivais precisam se unir para salvar o planeta da invasão de um vírus terrível que provoca doenças como o sarampo. De forma lúdica e engraçada, a história traz explicações sobre como funciona o sistema imunológico, destaca a importância da cobertura vacinal e desmente o movimento antivacina. Lembrando que cada vírus é afetado por um tipo diferente de anticorpo. Foi a partir disso que desenvolveram as vacinas, que fazem com que as defesas do organismo passem a reconhecer aquele vírus e produzir anticorpos. Todas as informações apresentadas têm aval dos consultores científicos da Fiocruz. No total, são sete episódios que estão disponíveis no canal do YouTube do Museu da Vida. A ideia é que além de chegar até as casas das famílias brasileiras, a websérie seja vista por outros países de língua portuguesa e seja aproveitada também em salas de aula. Invasores, através da arte, da diversão, desse tema tão caro para as crianças, os games, essa aventura, a gente quer sensibilizar, divertir as crianças e sensibilizar os pais. Mas vamos vacinar, gente. A gente tem tradição nisso. As vacinas estão disponíveis e nós estamos aqui, mais uma vez, nessa batalha pelas vacinas. É isso. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri